Vamos lá Opa, não caiu nenhuma munição pesada Inimigos a caminho da step Pobre, é um pesado Já vou depositar Peguei 15 fagulhas Puts, pessoal ali, barra pesada Inimigo chegando, na broca Ah, invasor Nossa, 13 segundos Nossa, estou com 15 fagulhas Se ele me mata aqui Eu vou botar 15 lá Já era invasorzinho Viu? Aqui a opção Ah, morreu Ah, eles estão lá Isso foi abatido Está voltando para vocês O portal está pronto Pega sua arma Você está sangrando fagulhas, irmão Bata nos estorbos Inimigos a caminho da step Vamos lá Vamos lá destruir os estorbos Vamos lá destruir os estorbos Hum, filho da mãe Filho da mãe, ele girou o bastãozinho para evitar os tiros Ae, matou Isso aí Seu aliado está invadindo Vamos ver se... Seu aliado foi derrubado Mas levou um com ele Seu aliado foi derrubado Vocês invocaram um primitivo Matem os emissários Depois coloquem fogo na casa Portal aberto Dá um fim neles Ah, já caiu munição aqui pesada Aliado ao caminho do outro lado Aí está Caramba, antes eu tirava mil cada tiro, agora estou tirando menos, será que os caras mexeram? Ah, morreu! que viveu brother seu aliado está invadindo o outro lado você armou sua luz, brita aquele príncipe não acredito cadê o invasor? ai filho da mãe você perdeu a liderança invasor abatido, tudo bem mortal pronto peraí que eu vou invadir lá vamos ver se a gente consegue matar alguém é assim que os possuídos se sentem se divina uma mesmo 10 segundos eu te trago de volta acabaram dois ah 3 você tem que querer a treva para usá-la cuidado invasor a caminho o invasor o invasor escatou vocês pegam o link na próxima portal aberto não tem nem tudo certo sobrecarrega sua luz e mostra para aquele primitivo o caminho outro lado caraca o invasor o invasor chegou o invasor chegou pega ele estou vendo já o invasor o invasor o invasor ae put ver o invasor vir agora ae vê e c o invasor pôr pôr o invasor o invasor pôr pôr Faça aquele primitivo comer sua luz Pronto pra dançar? Bora lá Ah, esse mapa é bom Essa vai ser pedreira, irmão Conversa com a equipe Inimigos chegando nas ruínas Aqui os caras já limparam Vamos a caminho da praia Aí, já fiz 15 Estorvo grande a caminho dos adversários É bom ser vilão, diz aí Ainda tem monstro ali Inimigos nas árvores Portal ativado Vai fazer uma bagunça Você tá invadindo Ei, você tá perdendo Fagulhas Derrubam os estorbos Um a menos Caça de martelo Cabeça de martelo Ixi, eles tão roubando nossas fagulhas Estou de olho Nessa munição pesada aqui Não dá pra me pegar Puts, deixa eu me recuperar aqui Puts, deixa eu me recuperar aqui Ixi, fiz 15 já Um de 15? Mais um de 15 aqui Estorvo grande do outro lado Seu aliado tá invadindo o outro lado Aliado derrubado Tracendo ele de volta Inimigos a caminho da praia Portal pronto Vai lá dar um olho Abraça a treca Acaba com esses guardiões Um já foi Dois a menos Mais um Dracova Dez segundos Eu te trago de volta Aguenta aí Boa ta cara Ah, que droga Boa caçada Seu aliado neutralizou Um das unidades Vocês estão quase Encham o banco Tragam aquele primitivo Nossa, o cara não me reviveu Que mancada Pessoal aqui sabe jogar em equipe Deixa eu ver se não ficou munição Especial aqui Acabei de ver O cara veio de canhão de mão Eu ia reviver Sua luz está sobrecarregada Coloca aquele primitivo Sua luz está sobrecarregada Caraca, mano Ele estava ali O bichinho me matou Não acredito Beleza Mataram ele Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí A leitura da sua luz é de mais de oito mil Despedaça aquele primitivo Toma cuidado Viva Zorakanu Ei, vocês joga a sua Estão gostando de ver? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, agora ele vai morrer, não é? Vai, 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 vai que dá, vai que dá Putz, morri no finalzinho, mas vencemos Faca na caveira, é pra isso que a artimanha tá aqui Inimigos chegando no comando Pode, porque é um munição pesada Inimigos chegando na plataforma Ah, não é? E o meu aqui já tem 15, hein? Nossa, 15, 15 e aí sim, mano! 9 fagulhas por saco, hein? Ah, o cara tá dentro do vidro, ó! Ah, caramba! Nossa, drenamos toda a... Vou invadir lá de novo. É assim que os possuídos se sentem. Se dividem! Tem um carinha ali de 15. Ah! Matei o cara que tava com 15 fagulhas. Tadinho! Coitado! Ele foi se esconder bem atrás da... Negocinho ali. Deixa eu pegar isso daqui. Daí eu invado de novo. Tadinho invadir, hein? Você tá invadindo! Toca o terror! Woods! Você passou a perna legal naquele guardião. Dois amêndo! Dez segundos eu te trago de volta. Enterra mais um! Boa caça! Quase! A leitura da sua luz é de mais de 8 mil! Despedaça aquele primitivo! Acabou a bala! Não, já foi! Você pode descer! � résulta! Trata aqui, Podem! Quando? Mais uma ditada! navigate! A athe de rar? Moda, Daniel! Como vai, vamos lá! Deixa eu ir para lá, senão os bichinhos ele vai me matar. Nossa, a gente não vai conseguir atacar ele. Faça aquele primitivo começo a luz. Tanto lugar para ficar o cara fica na minha frente. Cadê o invasor? Ah, já mataram. Se meu fuzil de fusão tivesse bala, munição, dava para encarar aqueles bichinhos que estão ali. Ah, aqui tem município. Ah, aqui tem município. Você armou sua luz. Frita aquele primitivo. O derivante está com força. Cuidado, invasor aqui. Cadê o invasor? Cadê o invasor? Cadê o início de 15h. Mas a gente vai ter que ir embora. Ura, eu tenho uma... Acaba está aqui. Não, não é. Não, não é mesmo. tudo certo sobrecarrega a sua luz e mostra para quem é primitivo o portão tá pronto pega sua arma e vai morrer bichão e pronto para dançar Bora 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 os inimigos vão ser difíceis o invasor vai estar pronto para você aperta o cinto o inimigo chegando no comando eu peguei 10 o cara já vai depositar aí tá zerado caraca quase morri lá dentro Ah já peguei quem sai 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 Inimigos chegando na plataforma Corpo grande despachado Portal aberto, dá um fim nele O aliado tem batido O aliado tem batido Portal pronto Algo de alto valor destruído Inimigos chegando na cova Pô mano, os caras pegaram aqui Vou colocar essas 15 aqui E agora vamos dar uma visitinha Que carinha ali tá com móvel Guardião abatido Dois a menos 14 Ah não Tem que passar a perna nesse cara Eles estão chorando Porque sua bofetada foi tão forte Que as bagulhas deles saíram voando Três no chão Dá um aberto Fora de escutar eles de frente Você armou sua luz Frita aquele primitivo O derivante tá com força Aliado a caminho do outro lado Caraca, foi quase a metade Oh, quase a metade não Quase um traço Quase um invasor Quase um invasor Putz, tomara que tenha tempo de chegar lá Prepara uma luz sobrecarregada E dá ela pra aquele primitivo Ah, dá tempo Ah, dá nem tempo de dar dano Comparo Aquela Comparo 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 Trijä Nossa, que mentira, já tinha até entrado Acho que eu vou ter que limpar ali primeiro Faça aquele primitivo comer sua luz Nossa Acabou 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 Agora que alguém me reviva. Sendo invadidas, encontrem ele antes que encontrem vocês. Nossa meu, olha como é que tá o deles já. Pô, o nosso portal não ativa. O invasor escapou. Vocês pegam ele na casa. Tchau. 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 Sua luz tá sobrecarregada. Coloca aquele primitivo pra assar. Nossa, eu tô longe. Tchau. 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 Quase. Quase que a gente perde. Olha lá o quanto que faltou pros cara. Tchau. 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 Tchau.